E devido a todos esses transtornos, todas as equipes de reportagem da Rede Massa aqui de Maringá se mobilizaram ontem para mostrar para você o panorama mais completo sobre o temporal. A cidade de Canção, uma das mais arborizadas do país, sofre muito quando acontece esse tipo de situação envolvendo a força da natureza por causa desse monte de árvore que tem. E as árvores ficam próximas a fiações elétricas e os transtornos acabam sendo maiores. A imagem do repórter cinematográfico Alex Magosso mostra como foi rápida a chegada do temporal e com ele interdição de avenidas, como esse trecho da JK, ou aqui na Colombo, ou no Jardim Quebec. Perto da UPA Zona Norte, o vento derrubou duas árvores, muitas delas por causa de raízes podres. E com as quedas, a afiação elétrica também foi bastante afetada. No centro da cidade, o repórter cinematográfico Creval Sabino gravou o dia virando noite, às três horas da tarde. O vento veio primeiro, forte, pegando todo mundo desprevenido. E em seguida, desabou o temporal. Mesmo quem estava de guarda-chuva, se molhou inteiro. Os motoristas acenderam os faróis. O caos na cidade continuou por várias horas. Veja o tamanho dessa árvore que caiu na rua Nel Alves Martins. O prejuízo foi grande, principalmente para a população, que ficou às escuras. Estas imagens do repórter cinematográfico Márcio Pelegrini mostram a rua Mário Clapiero Urbinati, ainda sem luz, quase entrada à madrugada. Veja o tamanho dessa árvore que caiu na Avenida das Palmeiras. Aí, ela levou junto o poste da rua e vários daqueles que ficam na entrada das casas. Olha, gente, tem muitos bairros ainda que estão sem energia. Segundo a Coppel, aqui na nossa região, mais de 220 mil residências ficaram sem energia elétrica. Aqui em Maringá, o número de unidades consumidoras que ficaram sem abastecimento elétrico ontem superou os 22 mil. Mais de 22 mil residências Maringaenses ficaram sem energia elétrica. Um número atualizado agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã, indica que, pelo menos, ainda 8 mil residências ou estabelecimentos Maringaenses ainda não tiveram o serviço de fornecimento de energia elétrica normalizado. Tem uma outra situação também envolvendo energia elétrica. Tchau.